Certa vez Um homem apresentou-se na fila de uma grande agência de empregos Depois de algumas horas na fila, chegar a sua vez de ser entrevistado O funcionário da empresa foi logo perguntando Você sabe fazer o que, meu rapaz? E o desempregado respondeu-lhe Bem, entendo de construção civil, meu pai trabalha no ramo Ah, mas eu também gosto de culinária e acho, acho que não me daria mal na agricultura O funcionário, escutando o homem, disse Hum, e o que tem feito ultimamente? O desempregado falou Sou andarilho, espalho boas novas e boas notícias O funcionário, perdendo a paciência, foi logo dizendo Ora, ora, isso aí é tudo muito vago Eu quero saber quais são suas aptidões E o desempregado respondeu tranquilamente Sou bom em recursos humanos Sei organizar grupos e incentivar pessoas O funcionário, achando que poderia tentar uma vaga na área de vendas Para aquele homem, perguntou-lhe Você se considera um homem dotado de espírito de competitividade? E o desempregado respondeu Sou mais pela solidariedade Gosto de somar esforços Unir o que está dividido Quebrar distâncias Incluir os excluídos O funcionário da empresa resolveu mudar de área e perguntou novamente Ah, já sei Na saúde, tem algum conhecimento? O desempregado respondeu Sim, às vezes faço curas por aí O funcionário, estranhando aquelas palavras, respondeu Mas isso aí é exercício ilegal da medicina Somente os médicos e os medicamentos Cientificamente comprovados podem curar Ou será que você também entrou nessa onda de que meditação cura? O homem deu um sorriso e respondeu É, meditação traz boa saúde É o meu caso Medito todas as manhãs e ao anoitecer Às vezes passo a noite toda meditando E como vê, estou em boa saúde E o que mais você sabe fazer? Perguntou o funcionário vendo a fila lá fora crescer O desempregado respondeu Sei pescar Preparar anzóis Monitorar uma embarcação E até assar peixes O funcionário Começando a achar que aquele homem não estava procurando emprego algum Disse-lhe Bem, no momento não há procura nesse ramo de embarcação Os japoneses já ocuparam todas as vagas Mas se fosse escolher uma profissão Qual seria? E o desempregado Parecendo lembrar de alguma coisa muito importante Respondeu Eu gostaria de seguir a carreira de publicitário Creio que sou bom em propaganda Ora, e que tipo de produto gostaria de vender? Perguntou novamente o funcionário E o desempregado respondeu A felicidade A felicidade? Mas, você está maluco? Perguntou o funcionário E o desempregado respondeu Sim, meu caro A felicidade é o bem mais procurado no mundo É o que todo mundo busca Só que ninguém ainda descobriu como oferecê-la no mercado O máximo que temos conseguido É tentar convencer que ela, a felicidade Resulta da soma dos prazeres Como assim? Perguntou o funcionário E o desempregado explicou Todos dizem Se você usar esta roupa Tomar aquela bebida Passar no cabelo aquele creme Viajar para tal lugar Você vai encontrar a felicidade Mas isso é enganar a freguesia A felicidade não se confunde com nenhum bem de posse Ela só pode ser encontrada no amor E o funcionário da agência de empregos respondeu Bela teoria E pensa que as pessoas não têm medo de amar O desempregado respondeu Tem medo de amar Porque não tem fé Se acreditassem em alguém E em si mesmas Amariam sem pudores Sem preconceitos E sem medo O funcionário vendo que seu chefe Já o olhava de cara feia E querendo despachar logo aquele rapaz Disse-lhe Vejo que você é mesmo bom Bom de lábia Quero um emprego de vendedor de cosméticos Mas o desempregado respondeu Prefiro não vender ilusões Melhor oferecer esperanças Dando uma cargalhada O funcionário respondeu Esperanças? Mas do jeito que o mundo está Cara, trate de ganhar seu dinheiro Hoje em dia é cada um por si E Deus, ó Por ninguém Não achando graça em nada Do que aquele homem falava O desempregado disse-lhe Não penso assim Se houver esperança de um futuro melhor Então as pessoas terão de mudar as coisas Ah, pelo que eu estou vendo Você gosta é de política Ou então é um desses vagabundos utópicos Que ficam aí pelas praças falando bobagens E o desempregado respondeu ao funcionário Não Não sou político Mas exerço meu direito de cidadania Defendo os direitos dos pobres O funcionário se levantando da cadeira disse Ah, mas quanta bobagem! Você bebe! Só vinho Respondeu o desempregado E o funcionário daquela empresa Fez uma última pergunta Afinal Como é o seu nome? E o desempregado respondeu-lhe Meu nome? Meu nome é Jesus Mas pode me chamar de Emmanuel? Emmanuel Moral da história Quantas e quantas pessoas por aí estão desempregadas Achando que Deus se esqueceu delas Que nunca vai chegar aquela oportunidade Mas que tal parar um pouco Refletir E acima de tudo ter fé Sem fé Você não vai chegar a lugar algum Pense nisso Emmanuel Pode estar aí, ó Do seu lado Mas que não vai chegar a hora Ou seja, você não vai chegar a hora Ou seja, você não vai chegar a hora Mas que não vai chegar a hora Ou seja, você não vai chegar a hora Ou seja, você não vai chegar a hora Ou seja, você não vai chegar a hora